A CIDADE NO BRASIL Que outrora haviam sido perdidos Pela contínua exposição ao medo A vergonha e a humilhação Ao estupro, ao ódio, à raiva A violência e a tortura A dor por ter amor Por Jesus Cristo e por nossa Senhora E combater o mal e o maligno A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL